Olá pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer copo de leite Então eu vou começar pelo cabinho Esse cabinho aqui foi feito de folheto Folheto assim de mercado, de propaganda Aqui a metade dele Mas pode ser feito com jornal ou qualquer outro papel Então esse daqui Vamos nós começando assim enrolar Assim bem apertado Vai enrolando bem apertado Enrolando Colocamos um durex E se quiser ele mais grosso É só pegar um papel maior Ele não pode ficar frouxo Porque se ficar frouxo vai Não vai ficar bom Agora Eu vou colocar aqui um pedaço TNT Mas pode colocar papel também Fita Então aqui nós vamos Enrolar aqui, fazer aquele miolinho Aqui eu vou dobrar assim Pra ficar pronto já Mas isso não é regra Você pode fazer do jeito que você achar melhor Perfeito Agora vamos cortar Pra cortar aqui também Você pode cortar assim Em forma de coração Ou parecido assim Uma gota Então Esse daqui tem Tem 12 por 10 O tamanho desse Desse Quadrado Que não é quadrado Não é bem Não é um quadrado É quase um quadrado Ó É parecido um coração Pra cortar Ó Agora Eu vou grampear Pode fazer colado também Pode fazer assim Vou colar É só fazer assim E colar Mas eu vou grampear Deixo aqui bem Bem apertado De maneira que passe O caninho O caule da flor E não fique frouxo Estou passando por aqui Agora a folha Já tenho uma cortada aqui Ó Um pedaço também De EVA Que é quase o mesmo tamanho Do Que tem 12 centímetros Também de comprimento E Três dedos De largura Então dobramos E aqui nós fazemos O mesmo Formato Da flor E vamos também Grampear Deixando um pedaço Que não seja nem muito apertado Nem fluxo Agora posso O caule Ele fica apertado Não vai cair Ficou apertado De mais Que nem já passaram Colocar de novo Colocar de novo Vamos lá. Vamos cortar um pouquinho aqui. Passar um pedacinho aqui que já vai passar. E está feita a nossa flor. E aí você pode colar também, se quiser, né? E é isso aí. Se você gostou, deixe seu comentário. Clique no joinha e bye-bye.